E a segunda coisa importante sobre a velocidade é que nas notas com estacato Tem que controlar para o arco não fazer isso Ou deslizar, perder o ponto de contato enquanto você toca Certo? Aí não valeu Aí tem que estudar para manter o arco paralelo durante o movimento Embora seja um movimento mais rápido, certo?